TPM você sempre ouviu falar, não é mesmo? E TDPM? Para conversar sobre essa TPM turbinada, eu trouxe aqui o doutor Fernando, que é ginecologista e obstetra, que vai esclarecer essa e outras dúvidas também a respeito de TPM. Muito obrigada, doutor. Obrigado pelo convite, é bom estar com vocês aí e espero que seja um dia de aprendizado e que possa contribuir para a melhoria da saúde das mulheres da nossa região. O doutor vai contribuir muito, porque muita mulher passa por esse problema e eu queria até saber um pouquinho sobre a TPM. O que é a TDPM? A TDPM é a TPM com D de disforia. Disforia significa transtorno do humor, uma tristeza mais acentuada. Na verdade, isso não é uma coisa nova, a terminologia é nova. Seria mais ou menos uma TPM com sintomas mais acentuados. A TPM já teve um período da sua história em que ela era considerada ter uma frescoragem das mulheres. É coisa que ela estava arrumando para não fazer o trabalho doméstico, para não ter relação sexual com seus maridos, entendeu? Mas hoje ela é classificada dentro do Código Internacional de Doença como uma doença. Ela tem um número, o número N94.3, então é uma doença para o mundo inteiro. Então ela tem que ser respeitada e olhada como uma doença. Então, é uma enfermidade. Se é uma enfermidade, uma doença, ela precisa ser cuidada, tratada e olhada. E isso aí tem trazido muitos transtornos para a vida da mulher. Agora, no presente que a coisa começou a aparecer, começou a, vamos dizer assim, a se procurar os consultórios médicos, psicólogos também, porque é uma doença que ela precisa de uma atenção multidisciplinar, porque ela não se sabe muito bem a origem dela. Nós sabemos que começa antes da menstruação e termina com o início do ciclo sexual. Então, por isso é atenção pré-mestrual. E alguns ainda se queixam que durante a menstruação, ainda durante o período, ela continua com aquelas queixas comuns a todas elas, que é irritabilidade, alteração do humor, tristeza, sensação de peso embaixo da barriga, as mamas crescem e, principalmente, essa alteração do humor, que faz com que ela, de repente, comece a chorar sem motivo nenhum. Isso é muito difícil das pessoas que, pessoal mais leigo, pessoal que não tem um pouco mais de sensibilidade, entender por que uma pessoa está chorando, em tese, sem motivo nenhum, porque está menstruando. A menstruação não é uma doença, é uma coisa fisiológica, está marcando que a mulher, a fêmea da espécie humana, avisou que naquele ciclo ela não engravidou. Por que isso transforma de tanta, tem trazido tantos transtornos para a vida dessa mulher? Bom, e vem pesquisa daqui, vem pesquisa de lá, não se encontrou uma causa, entendeu, específica para toda essa sintomatologia, só se sabe o seguinte, deve ter alguma coisa biológica, porque próximo da menstruação está ligado ao hormônio. E tem os fatores também em volta, ambiental, social, religioso e psíquico. Algumas mulheres, elas têm uma intensidade de seus sintomas pequenos, e outras têm muito mais. Uma mulher, por exemplo, do interior, em que tem uma vida mais, vamos dizer assim, mais focada nas coisas mais básicas, e não tem tanta atividade como uma mulher urbana, ela tem queixos, tem, mas de menor intensidade, que não atrapalham muito a vida dela. Agora, aquela mulher que tem que ser aluna, tem que ser professora, tem que ser esposa, tem que ser mãe de filho, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que pagar a conta, isso aí eu acho, provavelmente, eu acho não. A literatura mostra que isso potencializa os efeitos dessa doença. Então, eu vi que você falou algumas vezes em relação ao transtorno do humor, né? Isso tem alguma ligação com o transtorno do humor bipolar? Ou não, não tem nenhuma ligação? Não, não tem. É bem mais brando, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado para você classificar essa mulher dentro dessa patologia, você tem que, às vezes, afastar outras. Por quê? Pode ser um momento em que outras patologias do psiquê abrem. Por exemplo, essa depressão é uma depressão só daquele momento? Ou ela tem uma deficiência, por exemplo, de serotonina e que está se cancarando naquele momento? Ela tem um transtorno de ansiedade? Ela tem transtorno do humor bipolar? Pode ser um... Aquele período, por causa das transformações causadas pelo hormônio, pode fazer com que patologias psíquicas possam se abrir. E os sintomas são semelhantes. Só que na atenção premestural é uma coisa aguda. Naquele momento termina depois. Por isso que a gente deve prestar muito bem atenção se aquilo é recorrente, principalmente se aquilo ultrapassa o período da menstruação. Se você abre uma depressão, que joga você numa cama, e que terminou a menstruação e você continua, provavelmente pode ter uma tensão premestural, mas em cima de uma patologia básica, que é um distúrbio de depressão. E esse caso, você falou de serotonina, a gente lembra logo do chocolate, né? Tem realmente... Então, é um problema de baixa serotonina quando você está menstruada, ou quando está de TPM, ou não? E me fale, logo após, eu gostaria que você me respondesse um pouco da diferença entre a TPM e a TDPM. A TDPM, que é o D de disforia, seria uma TPM mais intensa. Em que aquela tristeza passa a ser mais intensa, aquele transtorno do humor, ele é mais intenso. As respostas são mais intensas, entendeu? Essa, provavelmente, é uma patologia, é uma mulher que provavelmente vai ter um tratamento além daqueles mais comuns, tipo analgésico, tipo mudança de alimento, vamos lá, exercício físico. O que pode melhorar a TPM? Exercício físico. Qualquer coisa que faça melhorar o humor, entendeu? Isso vai ajudar no tratamento, sem precisar medicamento. Nesses casos, desses casos de disforia, provavelmente vai ter que ter a participação não só do ginecologista, como também de um profissional de saúde mental. Por quê? Porque ela afunda muito. Ela vai precisar usar drogas, entendeu? Que é antidepressiva, tipo os inibidores da recaptação da serotonina, que vai fazer com que ela vá um pouquinho mais para frente. Joga essa mulher do buraco para cima, para a superfície. Entendeu? E quando entra o tratamento com medicamento que vai mexer na saúde mental, aí já cai dentro daqueles preconceitos e dos medos. Por isso que muitas delas vão afundando, saem da TPM e caem na TDPM, porque elas escondem aquilo. Vou ter que tomar antidepressivo, anticiolítico, antipsicótico, alguma coisa assim. Então, muitas das vezes, ela é profunda na patologia por causa disso, por causa da negação. E existe algum tratamento natural, que eu digo, ou menos agressivo para poder tratar a TPM? A gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma onda naturalista no mundo todo, não é só aqui na nossa região, em Campos, no Brasil, não. No mundo todo, existe essa tendência a ir mais para o natural. Nem sempre o natural é bom. Às vezes, o natural, que a gente pensa em tomar um chá natural, aquilo ali tem substâncias químicas, e você está tomando em doses, em quantidade, além daquilo que é permitido e é conhecido, pode trazer dano para a saúde da gente. Mas algumas coisas podem ser feitas para melhorar aquele período, porque é um período curto. Entendeu? Quando você não afunda muito, é curto, não dá para suportar. O que ela tem? Ela tem o quê? Ela tem cólica. Então, vai tomar um medicamento para dor, que inibe a síntese da próstata grandina, que são os anti-inflamatórios. Ela tem muita retenção de líquido, que é muito comum nesse período. Então, vamos dar um diurético levinho para ela, que não vai alterar o equilíbrio hidroelatrolítico dela. Um diurético leve. Tem alguns trabalhos mostrando a importância da vitamina B6. Pode ser feito também. Entendeu? Exercício físico, hidroginástica, essas coisas. E tem outra. Eu acho que a psicoterapia, não feita pelo profissional, mas pelas pessoas que estão ao lado dela. Quando o marido não tem paciência, não aguenta a mulher em casa, que ela quer matar todo mundo, entendeu? Aí é complicado. Ele tem que ter uma paciência, um exercício da tolerância, da paciência, e ajudar essa mulher a ficar do lado dela, colar nela, entendeu? E os filhos também, que às vezes, tem que tomar cuidado também, porque às vezes tem a violência doméstica, porque ela passa a agredir os filhos nesse momento de ter DPM, em que ela afunda demais, entendeu? Doutor Fernando, adorei conversar com você. Eu acho que se deixar, a gente ia ficar aqui direto, porque o assunto não acaba, né? E essa história do marido, isso vale para o Dedé também, que não é casado, mas ele morre porque ele trabalha com um monte de mulher, ele só falta arrancar os cabelos. Olha, elas faltam trabalho, porque menstruam com cólicas intensas, entendeu? Elas, vê um número de falta, atestado, nelas, para essas mulheres. Então, a gente também, nós homens, eu estou numa maternidade, que trabalho numa maternidade, que eu acho que 80% dos plantonistas são mulheres. Então, a gente tem que saber tratar com elas, porque independente da TPM, independente da menstruação, elas, às vezes, têm uma alteração do humor, elas têm uma labialidade do humor maior que a nossa. Nós somos mais retos, né? Nós somos mais retos. As grandes crises, as mulheres sofrem três grandes crises na vida dela que nós não temos, que é a adolescência, a gravidez, e quando ela entra no climatério, ali na menopausa. Então, são situações que nós vamos ter que conviver com elas. É, realmente, a mulher tem um hormônio que também nos ajuda. Doutor, muito obrigada por esclarecer essas dúvidas, e eu espero que você também tenha gostado. Eu adorei, essa possibilidade de estar compartilhando, e, às vezes, que você compartilha, você aprende mais um pouquinho, porque as perguntas provocam você, em determinadas situações. Mas, toda vez que eu puder, e a gente tiver um espaço, a gente vai estar compartilhando algumas coisas que possam contribuir com a saúde da mulher. Música Música Legenda Adriana Zanotto